O mercado físico nacional agora, vamos saber como é que vem os preços do milho, saca de 60 quilos, no centro-oeste do Brasil, começando por Goiás. Goiás nos últimos 15 dias tem uma elevação de 4,5% no valor da saca de 60 quilos. No dia 18 de outubro eram R$ 23,00 a saca, no dia 23 mantinha esse valor. No dia 26 subia para R$ 23,50 a saca, no dia 30 R$ 23,50 mantinha o valor e nesse primeiro de novembro chegava a R$ 24,00 por saca de 60 quilos. Mas o estado, Mato Grosso do Sul agora, trazendo aqui no Agricultura BR alta de 2,5% em 15 dias. No dia 18 de outubro R$ 20,50, no dia 23 do último mês R$ 21,00 a saca de 60 quilos e vem mantendo esse valor até esse dia 1º de novembro para os valores do milho no estado de Mato Grosso do Sul. Por último destacamos o estado do Mato Grosso, o maior produtor do cereal de todo o país. Vamos saber como é que vem o desempenho do cereal por lá, o valor do cereal, com alta de 3,5% em 15 dias. No dia 18 de outubro tinha o valor de R$ 15,00 a saca de 60 quilos. Mantinha esse valor no dia 23. No dia 26 de outubro chegava a R$ 15,50 a saca e vem mantendo esse valor até esse 1º de novembro, registro de 3,5% de elevações para os valores negociados com milho em Mato Grosso.